É um assalto! É um assalto, tentando comprar um remédio. A proprietária, ao entregar a medicação, apontou sobre a cabeça da mesa essa réplica aqui. A gente vê aqui, vamos mostrar aqui a foto dele. A gente já vê esse rapaz aqui, a criatividade dele mais uma vez. Ele aqui estava, como se diz, o policial, o nome dele aqui é Jonathan. E aí, ele sozinho com o policial, como foi? Positivo, sozinho. Chegou, ele aproveitou a propriedade e encontrava-se só. Só que ele não teve êxito, foi perseguido por populares. A viatura chegou com rapidez. As pessoas que não conhecem o tipo de material desse aqui, um indivíduo desse chega, aborda, tudo leva o que quiser. E o que ele chegou a levar da vítima? Ele chegou a pegar algumas medicações, só que a viatura ao chegar, ele devolveu. Devolveu a medicação e conduzimos ele aqui à central, juntamente com a vítima. E ele estava com a caixa de traque? Positivo. Ele já tem passagem? Tem passagem, na casa de custódia. 157. 157, assalto. E agora o procedimento aí? Estamos fazendo procedimento aqui, o delegado vai ouvi-lo. E com certeza ele será, já que ele quebrou a condicional, vai retornar ao presídio. Então tá aí o policial aqui, meu amigo, da área do Itarro Batalha. Mais uma vez esse simulacro aqui, meu amigo. Realmente parece uma arma de fogo. E aí ele bota o craque aqui, aí o policial fez a demonstração aqui. A gente realmente, pra quem não conhece, não é leigo em arma. Um simulacro com craque fazendo assalto na região do Grande Seu. Mas os policiais conseguem fazer a prisão. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. É um assalto!